Fala galera, aqui é o Dbem. No vídeo de hoje vamos falar sobre a TradexOin. Galera, e é isso mesmo que você viu aí. Alerta de scan, galera. Se você entrou nessa plataforma, não deposite mais nenhum centavo. Se você não deposita ou estava pensando em depositar, não deposita nenhum centavo nessa plataforma. Pelo menos agora, galera. Beleza? Vou lhe falar o que aconteceu. Você viu aí no título do vídeo que eu perdi 90 dólares com essa plataforma. Na verdade eu tinha 110 dólares investido, mas como eu investi 100 inicial, eu saquei 20 e depois eu reinvesti 10, eu fiquei com prejuízo de 90 dólares, tá? Então é isso mesmo. Alerta de scan. E agora é a hora da galera do eu avisei, né? Pode comentar aí. Eu avisei, eu falei que isso ia dar ruim, eu falei que não ia durar, eu falei que era scan. Pode ficar à vontade, galera. Comenta aí, diz aí, chega aí dizendo que me avisou, que é desse jeito que funciona, beleza? Aqui não tem mimimi, não tem choro nem vela. É isso que aconteceu. Por isso que eu digo, qualquer investimento que for fazer, tem que colocar só dinheiro que está disposto a perder. Porque se der ruim, você perdeu aquilo que você estava disposto a perder. Investimento é isso, cara. Investimento você corre um risco, tá? Investimento, lógico. Estou falando de investimento que você quer lucro em curto prazo. E quanto maior for o seu lucro, maior vai ser o risco, tá? Qualquer investimento que você for fazer, se você quer retorno logo, maior vai ser o risco. Por exemplo, se você for investir em fundos imobiliários, é arriscado? É o investimento mais seguro que tem pra se fazer. Mas, você só vai ver resultado dele anos à frente. A não ser que você tenha 1 milhão de dólares aí pra você comprar tudo de cota de fundo imobiliário pra você começar a receber já os dividendos no próximo mês. Por exemplo, um dos fundos imobiliários que eu compro, que o valor dele é 9,90, se eu não me engano, a última vez que eu comprei, ele paga 13 centavos de dividendo ao mês. Pra mim, ver o retorno disso, pra ver um valor legal, vai demorar anos, anos e anos. Ou seja, é o investimento mais seguro, mas eu só vou ver resultado a longo prazo. Investimentos que você vai fazer em curto prazo, normalmente são investimentos que você vai se arriscar mais. Até mesmo na bolsa de valores, se você for comprar uma ação que vale render dividendo logo, você vai se arriscar mais porque a ação daquela empresa pode cair, pode dar ruim e você perder dinheiro do mesmo jeito, beleza? Por exemplo, galera, eu vou pegar aqui uma matéria. Olha só essa matéria aqui. O Zain Bolt caiu em golpe, como se proteger de situações semelhantes. Qual foi o golpe que o Zain Bolt caiu, galera? Vamos ver aqui. O jornal aponta que Bolt aplica parte do seu dinheiro no fundo de investimento Stocks and Securities Limited há cerca de 10 anos e que o caso vem sendo investigado pela Comissão de Serviço Financeira da Jamaica. O fundo acusa um ex-funcionário como responsável pelo rombo e já há uma investigação conduzida por órgãos jamaicanos. Ou seja, isso aqui não era criptomoeda. Era um tipo de investimento que era considerado seguro, mas que levou um golpe de milhões e milhões e milhões. O que eu estou querendo dizer? Qualquer investimento que você for fazer, você está correndo risco. Agora, o que eu acho mais incrível, eu considero até burrice de quem fez um negócio desse. Por exemplo, a plataforma foi criada no dia 11 de janeiro de 2023. Hoje nós estamos aqui no dia 22. Olha o valor total que foi depositado, cara. 23 mil dólares. E o total que foi sacado, 3 mil dólares. Ou seja, um golpe de 20 mil dólares. Isso aqui, cara... Ah, meu pai, como é que o cara cria uma plataforma para dar um golpe de 20 mil dólares sendo que se ele cumprisse o que a plataforma diz, como estava cumprindo pelo menos na primeira semana que eu fiz o saque e mostrei tudo, era só cumprir o que a plataforma estava cumprindo que ele ganharia muito mais dinheiro do que isso, cara. É incrível, é incrível. O ser humano é impressionante. Beleza, vou fazer aqui o login. Beleza, está aqui os meus dados, galera. O que aconteceu? Essa plataforma promete pagar 4% ao dia do que você investiu. Então, eu tinha investido 110 dólares. Meu último saque, eu tinha feito o último saque de 1 dólar e 20 centavos de dólar. Por quê? Porque foi referente aos dividendos do último depósito que eu tinha feito, era de 10 dólares. Eu tinha feito o quê? Eu tinha depositado 100, aí passou os 5 dias, que era 4% por dia, e o valor mínimo que você pode sacar do plano que eu fiz era 20 dólares. Então, passou os 5 dias, juntou os 20 dólares de dividendos, eu saquei. Quando eu saquei, eu peguei 10 dólares para me reembolsar, no caso, para recuperar o meu risco, e coloquei 10 dólares de volta, que foi esse último saque que eu fiz aqui. Aliás, o último depósito que eu fiz aqui. O plano de 10 dólares, a cada 3 dias, ele junta 1 dólar e 20, e você pode sacar, porque esse plano é o mínimo de 1 dólar para você fazer o saque, beleza? Juntou-se, passaram-se mais 5 dias e juntou novamente os 20 dólares que eu ia sacar agora. Esse valor aqui, pronto, esse valor aqui, total e withdrawal pendente, 20 dólares. Então, esse valor aqui é o que eu iria sacar caso tivesse dado certo, tá? Se eu vir aqui em transações, pronto, está aqui os 20 dólares que eu pedi o saque. Tentei fazer esse saque ontem e não rolou. Até agora está aí pendente, beleza? Tá, mas aí poderia ser um bug no site, poderia esperar mais para fazer um vídeo e tal. Eu resolvi fazer esse vídeo agora, galera, para primeiramente alertar. Nem estou confirmando logo que é scan, mas eu estou dando um alerta. Mais 99,99% disso aqui ser scan, tá? Vou já dizer por quê. Meu alerta é, se você estiver na plataforma e não investiu ainda, não invista. Ou se você já tiver investido, pare de investir, não coloque mais nenhum centavo. Se por acaso os devs da plataforma assistirem esse vídeo aqui e me provar que a plataforma estava com problema, o site estava com problema, por isso que não saiu o saque, mas eles consertaram o problema e agora estão pagando novamente e tal. Se conseguirem me provarem, eu excluo esse vídeo e faço outro vídeo mostrando que está pagando. Caso contrário, esse vídeo aqui vai ficar no ar. Os outros três vídeos que eu fiz, eu já excluí os três, eu deixei em privado. Só eu posso ver, ninguém mais consegue ver. Então é isso, galera. Por enquanto é isso. E o que aconteceu? Por que eu resolvi fazer logo o vídeo? E alerta de scan. Porque eu tentei conversar aqui no suporte. Minha mensagem está desde ontem aqui, ninguém respondeu. Aqui no Telegram, galera, no grupo da TradexOn, tem um monte de gente reclamando aí. Outros zoando. Outros querendo mostrar outras plataformas de investimento. Eu nem entrei em nenhuma para ver, para analisar. Eu falando aí um monte de coisa com os caras também e tals. Aqui falando alerta de scan também. Eu quero mostrar, galera, que no dia 20, teve gente que conseguiu fazer o saque. No dia 20, não sei se foi esse aqui. Não, não foi esse não. Esse aqui é de outra plataforma. Pronto, está aqui. No dia 20, galera, dia 20 às 11 horas da noite, eu acredito, o cara conseguiu fazer um saque aqui ainda. de 62.2 dólares, tá? Dia 20. Eu estou gravando o vídeo hoje, domingo, dia 22. No dia 21, eu tentei fazer o saque, ficou pendente, não saiu. E aconteceu tudo isso aí que eu estou falando, né? Beleza. O que mais que aconteceu? Não sei se são os próprios administradores, os próprios criadores desse site que criaram, que criaram não, que vieram falar com a gente. Vou pegar aqui, ó, a conversa. Pronto, aí veio esse perfil aqui. Vou falar comigo que o nome do perfil é Admin Tradex Point. Eu não sei se esse aqui é um perfil oficial dos criadores da plataforma ou se são outros aproveitadores que se aproveitaram da situação e vieram aqui com esse papo. O primeiro cara disse aqui que o problema do meu saque foi dois IPs diferentes que apareceram aqui na minha máquina, que foram detectados e por isso foi bloqueado o saque. Até aí, beleza. Aí pediu para eu enviar o endereço da carteira, para ele enviar o valor diretamente para a minha carteira e resolver o problema. Tranquilo, beleza. Mandei aqui o endereço da minha carteira. Logo em seguida, ele me manda o endereço de outra carteira. Para quê? Dizendo ele que eu tinha que depositar 50% do valor. No caso, eu ia sacar 20 dólares, eu teria que depositar 10 dólares nessa carteira aqui para que fosse validado o procedimento que ele ia fazer para liberar o valor que eu ia receber. Pode um negócio desse? Mas uma coisa é eu investir na plataforma, sabendo que eu estou correndo risco e que eu posso perder ali se for scan, se der algum problema, se for golpe, eu posso perder aquele valor. Outra coisa é o cara querer me fazer de otário, querer me induzir a errar. Ele é querer me chamar de palhaço, né? Então tá aqui. O cara queria que eu depositasse 10% do valor para ele liberar um valor que era para eu tirar ou ser promessa da plataforma. Então, eu falei aqui no final, né? Não vou pagar nada. A obrigação da plataforma é cumprir com o que ela estava prometendo. Se ela não cumpriu, então, tchau, tchau. Então é isso, galera. O que aconteceu foi isso. Estou passando aqui para vocês todas as informações. Nesse momento atual que não está funcionando o site... Aliás, funcionando está. Se você for depositar, vai cair valor lá. Você não vai conseguir sacar. Então, nem faça, beleza? Se tiver uma reversão dessa situação, se os devs chegarem para mim e mostrar... Estou aqui mostrando que o site estava com problema, por isso que a gente sumiu do mapa, que a gente estava tentando resolver a situação, por isso que a gente não estava online, não estava conversando, não estava respondendo. Esse administrador que apareceu para vocês aí cobrando metade do porcento do valor era um fake, ele estava querendo se aproveitar da situação, mas a plataforma agora está ativa e tal. Está funcionando, está aqui o seu saque. Mostra aí e me comprovar e durar algum tempo ela valendo a pena, ela funcionando. Aí sim, eu excluo esse vídeo e faço um novo vídeo mostrando a atual situação da plataforma. Nesse momento é um alerta de scan. Não entre, não deposite nada, não faça nada, beleza, galera? Clica no link da descrição para você ir lá para o meu grupo no Telegram, que lá eu mostro tudo o que está acontecendo ao vivo em games, em NFT, em criptomoedas, em qualquer situação, qualquer coisa que eu estiver fazendo dentro desse mundo de jogos NFT e criptomoedas, eu estou postando lá no Telegram, beleza, galera? Aí tem aquela galera também, só para encerrar o vídeo, tem aquela galera que vai dizer eu sabia que isso ia dar ruim porque esse valor é um valor absurdo, pagar 4% disso não existe. Aí tem a Dourados que está pagando 1,8% ao dia e a gente já se assusta também. Uma galera que está acostumada com a única forma de investimento ser aquela de 1% ao ano, 2% ao ano. Aí acha que é impossível fazer esse tipo de promessa, esse tipo de pagamento, beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, galera. Eu não me considero um trader bom, sou um trader iniciante, por isso eu ainda não trouxe conteúdo de trade aqui no canal, mas eu vou trazer. Estou só me especializando um pouco mais, eu não me sinto seguro ainda para ensinar a galera a fazer trade, porque eu ainda estou nos processos ainda de aprendizado e tal, mas eu já consigo multiplicar os meus ganhos. Você pode ver que nessa imagem aqui, eu fiz esse trade. É tanto que eu não coloco muito valor no mercado futuros, né? Eu estou operando com pouco valor ainda porque eu estou testando tudo que eu vou fazer para trazer aqui no canal, beleza? Mas eu vou trazer esse conteúdo. Em breve, em breve eu vou estar ensinando aqui a fazer trade, a multiplicar os ganhos que você tem com jogos NFT. Por que eu estou trazendo essa imagem aqui? Olha só, essa operação aqui, galera, eu fiz em 5 minutos, tá? 5 minutos, eu coloquei 10.41 dólares e ganhei nessa operação aqui, uma operação de 5 minutos, 2.16 dólares, ou seja, 2 dólares e 16 centavos de dólares. Isso aqui equivale a 20% o valor que eu coloquei. Por exemplo, se você depositar na Dourados hoje 10 dólares, ela vai lhe render 1 dólar, aliás, 1 dólar não, ela vai lhe render 18 centavos de dólar o dia inteiro. Então eu coloquei aqui 10 dólares e em uma operação de 5 minutos rendeu 2.16 dólares. Estou mostrando isso aqui para você, para você ver que a promessa da plataforma de pagar 4% ao dia não é nenhum absurdo nenhum, porque se ele fizer a movimentação do próprio valor que você colocar, ele pode lhe devolver os 4% e ficar com mais de 100%. Um trader profissional consegue fazer tranquilamente num dia mais de 100% do valor investido. Por exemplo, um trader profissional consegue pegar esse 10.41 dólares que eu fiz, que eu coloquei na operação, e transformar em 20 dólares tranquilamente. Aliás, eu acredito que até eu se passar um bom tempo operando, eu consigo dobrar esse valor aqui tranquilamente. Isso é um trader iniciante. Só para dizer que não é o problema, não é a promessa da plataforma, que a promessa da plataforma dá para cumprir. O problema é os golpistas que estão por trás da plataforma, de pegar a grana e fugir, não cumprir o que a plataforma prometeu. E isso, a gente corre o risco em qualquer tipo de investimento, beleza galera? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!